É o VF Apaixonar Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio retirando sua roupa Mas enquanto areia no quarto escuro Você vai, eu miro, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio retirando sua roupa Mas enquanto areia no quarto escuro Você vai, eu miro, eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo E eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais em quatro paredes Um quarto escuro, você vai ouvindo Eu te amo por segundo, por segundo Isso é a vitória nós